Lari, se o homem não te faz gozar, ele é ruim de cama, meu Deus, senti a preocupação desse homem daqui. Moço, o gozo da mulher não depende só de você, depende dela também. Conheço muitas que transam há anos e nunca gozaram, então não se preocupe não. Só dou pro meu marido, com outro na cabeça, o outro não me quer, o que eu faço? Continue dando pro seu marido, é o jeito, bicho, enquanto o outro não quer, vá dando pro seu marido pensando nele. O importante é não parar de pensar no outro. Assiste o BBB, não acompanho pela internet e eu amo demais a Juliette. Chamaram os nordestinos de burro e a nordestina tá lá dando aula pro Brasil. Respeite o nosso nordeste, viu, porque a Juliette tá botando é quente. Canta aí mulher, vai quebrando corações, e vai quebrando corações. Especialista em ilusões, eu tento ser uma quenga forte, tanto perdi, não me abandone. Molha a cama toda quando trepo, fica com vergonha, é normal isso acontecer, mulher vergonha de quê? É normal, tá excitada, vai ficar tudo meladinho, bicha. Fica com vergonha não, os homens adoram, negócio bem meladinho, bem pintinho, deve ser doida. Lari namora um velho rico, só quer me comer uma vez no mês, logo eu que amo dar o chininho. O que eu faço, mulher, tu tá com o que? Já faça que o dinheiro do velho na mão, mulher. Pega esse dinheiro, vai passear, dá esse teu chininho por aí por novinho, larga de ser burra, bicha. Lari, você já frequentou ou tem vontade de conhecer uma casa de swing? Vivia nas casas de swing? Quando era mais nova, ó. Só swingando, vocês nunca foram não dançar swing? Minha swing é e foi muito. Gosto de rola na priquita, só que meu marido só quer chupar. Deixa eu vou atrás de outro. Não, minha filha, desse seu marido não tá doida? Pô, me chupa, você só tem que procurar outra, ó. Pra só cair, fica com dois, um só que um chupa. Já foi chupada com bala, house preta. O que achou? Achei super repressante. Meu marido só anda com uma balazinha dessa na bolsa, por que será, né? Nem tá em casa, tá chupando outras mulheres. Ô, chifru da velha, eu, viu? Primeira coisa que vai fazer quando acabar a pandemia, é, ó. Passar o rodo, ou beijar na boca das minhas amigas. Tô com saudade de chupar na língua delas. A boquinha é bem lisinha, meu Deus. Senhor, é muito bom beijar a mulher, é bom demais. Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinha mexendo o bumbum, tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinha mexendo o bumbum, tô ficando tarado e doido pra saber. Dani, será que é hoje que vai, hein? Me diz. A Dani, você tá pro carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Mas Dani, senta pro carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Que a Dani senta, senta, ela senta. Se vai dar que a Dani senta, senta, senta. Dani senta, senta. Que a Dani senta, senta, ela senta. Se vai dar que a Dani senta, senta. Dani senta, senta. Sem parar mesmo! Jande a miade, J blurred, Mc 니cidane! Que mistura louca! E aí